ORA VIVA, ORA VIVA, MEUS AMIGOS, SEJAM TODOS BEM-VINDOS AO CANAL APOÇAEM SÉCULO XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e neste vídeo vamos mais uma vez acompanhar a decolagem do foguete Falcon 9 na missão Starlink Grupo 6-7. Esta aqui é mais uma missão da empresa SpaceX que vai consistir na implantação de mais 22 satélites de internet Starlink V2 Mini. Portanto, na missão de hoje vamos acompanhar a decolagem do foguete Falcon 9 Booster 1062 com 22 satélites de internet Starlink V2 Mini, eles que irão para a órbita baixa da Terra. Então, estamos de volta com as missões espaciais da SpaceX e não só. Então, vou começar a pedir as boas-vindas a você que acabou de cair de parapente no nosso canal. Seja bem-vindo ao canal APOÇAEM SÉCULO XXI. Não se esqueça de deixar o seu gostei, inscrever-se no canal e ativar o sino das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos e, portanto, das próximas missões espaciais. Então, estamos acompanhando a imagem direta a partir de Cabo Canaveral, no complexo SLC-40, onde o foguete Falcon 9 está disposto na plataforma de lançamento e preparado para a decolagem dentro de 4 minutos. Então, a SpaceX vai tentar este lançamento com sucesso do foguete Falcon 9. Este foguete que vai transportar mais 22 satélites Starlink V2 Mini e eles que irão para a órbita baixa da Terra. Esta missão vai marcar o 15º lançamento e pouso do booster B1062. Este booster, que é na realidade muito conhecido, que já lançou muitas outras missões, que eu em diante vou descrever as missões que este booster já lançou. Mais notavelmente, o 50º lançamento orbital da SpaceX em 2023. Portanto, não é apenas o 15º lançamento e pouso deste booster, senão o 50º lançamento orbital da SpaceX em 2023, que também vai marcar uma revira-volta histórica para a plataforma de lançamento no Space Launch Complex 40, na estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. Antes do lançamento de sexta-feira, o recorde anterior era de 113 horas e 14 minutos, estabelecido em junho entre as missões Sátria e Starlink Grupo 5-12. O novo recorde agora é de 97 horas e 11 minutos. A última missão a ser lançada do SLC-40 foi a missão Starlink Grupo 6-6. Esta missão que eu vou deixar na descrição deste vídeo e vocês poderão acompanhar. Esta missão, que foi lançada em 23 de julho, às 0h50 UTC. Nesse contexto, estivemos que considerar 23 de julho, às 22h50 EDT, ou, então, às 0h50 UTC do dia 24 de julho. Então, esta missão é mais uma missão que a SpaceX vai pretender ter sucesso. A SpaceX tentará lançar estes 22 satélites da Link de segunda geração, neste foguete Falcon 9. Hoje, quinta-feira, dia 28 de julho de 2023. Portanto, isto vai depender do local. Muitas vezes isto vai variando. Pode ser 27 ou 28 em função do determinado país. Depois de descartar os planos para o lançamento duplo com o foguete Falcon Rave, portanto, na realidade, hoje seria um duplo lançamento, nesse contexto, do foguete Falcon 9, na missão Starlink Grupo 6-7, e o lançamento do foguete Falcon 9 numa outra missão. Mas foi descartada esta possibilidade de lançamento duplo. O Falcon 9 está programado para decolar da Plataforma 40 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. Hoje, quinta-feira, como já fiz referência, 3 horas e 10 minutos UTC. Por isso que fiz referência 28 de julho de 2023. O lançamento do Falcon Rave foi adiado para sexta-feira para resolver os problemas técnicos que impediram uma tentativa de lançamento na quarta-feira. O clima continua sendo, portanto, um item de observação para a equipe de lançamento, depois que uma onda tropical fraca que atingiu a Flórida na quinta-feira trouxe tempo úmido. O 45º Esquadrão Meteorológico da Estação Espacial Patrick previu uma chance de 40% de condições aceitáveis para o lançamento. As principais preocupações eram nuvens espessas e o potencial de raios disparados pelo foguete, portanto, raios disparados por foguetes. Estamos em contagem regressiva, a dar uma atualizada sobre esta missão, a missão Starlink Grupo 6-7. Esta aqui é mais uma missão que vai consistir na implantação de 22 satélites de internet Starlink V2 Mini, são satélites de segunda geração. Contagem regressiva, vamos contar, e 5, 4, 3, 2, 1, e acionados os propulsores do primeiro estágio, e a decolagem, lifto! O foguete Falcon 9 Booster BM-162, mais uma vez a decolar de Cabo Calaveral do Complexo SLC-40, ali na Flórida. O foguete Falcon 9 está a levar uma carga que contém ali 22 satélites de internet Starlink V2 Mini para a órbita baixa da Terra. Então, estamos acompanhando ali a grande quantidade de propulentes serem jogados pelos bocais. Portanto, o foguete Falcon 9 é um foguete que possui uma constituição simples, é um foguete de dois estágios, está reutilizável. Portanto, apenas o primeiro estágio, que é o Booster BM-162, é reutilizável, tá? Nesse contexto, depois da separação do segundo estágio, do primeiro estágio do segundo, ele retorna na superfície terrestre, portanto, vai aterrissar na superfície terrestre, ou então no oceano, aí numa balsa drone, e vai ser reutilizável, tá? Vai ser reutilizado. Já o segundo estágio, ele vai queimar, vai queimar ali na atmosfera terrestre, e vai haver uma desintegração, e os pedaços cairão no oceano atlântico. As constas de carenagem também são recuperadas, tá? Eles caem aí de paraquedas ali no oceano, e depois um barco Bob, né? Ele vai transportar essas constas de carenagem também para serem reutilizadas. Estamos ali a ver o foguete a passar a etapa Maxi-Q, a etapa de máxima tensão, a etapa crítica. Já foi ultrapassada, com sucesso. Estamos acompanhando ali a redução da quantidade, nesse contexto de propelentes, a redução dos propelentes a serem jogados nos bucais, o que significa que o primeiro estágio está terminado. Então, vocês podem acompanhar ali diretamente na chama, inicialmente houve uma chama intensa, na qual o booster BM62 queimou cerca de 1,7 milhão de libras de impulso aí durante estes primeiros minutos. Por isso é que ele deixa essa grande quantidade, não é, de chama ali. A grande quantidade de propelentes a serem jogados ali pelos bucais. Então, está terminado o propelente do primeiro estágio. Está logo terminado, vamos acompanhar a separação dentro de poucos minutos, quer dizer, poucos segundos, né? Main Engineer Carre-Off, quer dizer que o motor foi desligado e já está separado o primeiro estágio do segundo com sucesso. A missão está a ser um sucesso. Então, depois de decolar do Complexo de Lançamento Espacial 40, o foguete Falcon 9 seguiu para o sudeste, visando uma órbita inclinada a 43 graus em relação ao Equador. Estamos acompanhando ali as aletas de grades a serem abertas e os propulsores aí do corte do primeiro estágio vão realizando algumas queimas para correção orbital, para permitir a frenagem e depois vai acionar ali o motor central, realizando aí uma queima para a reentrada na atmosfera terrestre. Isso dentro de alguns minutos. Vamos continuar aqui com a atualização. Depois de se separar do segundo estágio, com cerca de dois minutos e meio de voo, o propulsor fará um arco de descida para pousar no navio drone E-Sharple of Gravitas. Então, este navio drone, esta balsa drone, chama-se E-Sharple of Gravitas, que ficará estacionada no Oceano Atlântico, a leste das Bahiamas. Então, teremos ali a aterrissagem deste booster B-1062 no Oceano Atlântico, ali na balsa drone E-Sharple of Gravitas. Como já fiz referência, este será o 15º voo do booster de primeiro estágio, denominado B-1062, que já lançou anteriormente as missões GPS 3, Space Vehicle 4, GPS 3, Space Vehicle 4, GPS 3, Space Vehicle 5, Inspiration 4, Axiom 1, Nile Sat 301, OneWeb 17, e Arab Sat Bad R8. Ele também realizou sete missões de entrega esta link anteriores. Então, estamos a falar de um booster veterano que já lançou muitas outras missões. Esse é o 15º voo do booster. Nas missões passadas, nós acompanhamos ali o 16º lançamento do booster B-1058 e B-1060. Então, aquilo foi praticamente uma quebra de record. Normalmente, estes boosters tendem simplesmente a decolar tanto ou a realizar missões até o 15º voo. Mas a SpaceX quebrou esse record e foi até o 16º voo. Tanto duas queimas do segundo estágio serão necessárias para colocar os satélites na órbita necessária de 323 por 314 quilômetros. A separação dos 22 satélites está programada para ocorrer pouco mais de uma hora após o início do voo. Mas esta será a segunda parte e a SpaceX vai apresentar simplesmente a primeira parte que vai consistir na aterrissagem do booster B-1062 na balsa drone Echart for Of Gravitas. E a segunda parte eles manterão em segredo. Este será o oitavo lançamento dos chamados mini satélites V2 que são maiores e têm quatro vezes a largura de banda dos modelos anteriores. os satélites V2 Starlink de tamanho normal devem ser lançados pelo veículo Starship totalmente reutilizável da empresa SpaceX. Mas a estreia atrasada do Starship levou a SpaceX a criar uma versão condensada dos satélites para que pudessem ser lançados no foguete Falcon 9. Isso já... Faço sempre uma referência sobre isso nas missões recentes. vocês podem acompanhar ali na descrição deste vídeo é um detalhe muito bem sobre esta alteração que a SpaceX teve que fazer para que os satélites cabessem nesse contexto no Falcon 9. E os satélites Starlink de segunda geração os de design normal tamanho normal serão usados quando o Starship estiver pronto para decolagem. Já temos portanto em órbita aproximadamente 4.859 satélites Starlink até o momento temos esta quantidade de satélites e o número de satélites Starlink atualmente em órbita é tanto a SpaceX já realizou já lançou 4.859 satélites Starlink até o momento mas o número de satélites Starlink que estão em órbita é de aproximadamente 4.519 Estamos em contagem regressiva para a aterrissagem do primeiro estágio o booster B1062 este booster que está a realizar ali o 15º lançamento para levar esta missão Starlink Grupo 6-7 esta aqui é a 15ª missão deste booster no início de maio a SpaceX anunciou que tinha mais de 1,5 milhão de assinantes do Starlink este serviço de internet da empresa que está disponível em mais de 60 países então a SpaceX está ali a quebrar recordes ajudar ali o mundo disponibilizando a sua internet internet que muitos países tem utilizados principalmente em zonas de difíceis acessos enfim então estamos todos de parabéns contagem regressiva vai aterrissar vai aterrissar e já está aterrissou o booster B1062 aterrissou com sucesso e a SpaceX mais uma vez a realizar uma missão espacial com sucesso é isso meus caros essa missão Starlink Grupo 7-7 foi um sucesso podemos assim considerar embora estamos acompanhando a primeira parte que consistiu na aterrissagem do booster B1062 na balsa drone just ou seja em chart for over gravitas e em diante estamos acompanhando a boleia gravitacional do segundo estágio porque ele depois corta ali o motor do segundo estágio único motor mel 1D a vácuo ele corta para economizar propelente vai dar esta boleia até uma certa etapa e depois vai implantar os satélites os satélites Starlink V2000 então são 22 satélites acho que é tudo meus caros se você gostou não se esquece de deixar o seu gostei inscreva-se no canal ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos partilhe os vídeos com seus amigos deixe nos comentários o que você achou sobre esta missão ou escreva ali o nome desta missão e é nóis até a próxima missão um abraço e tchau tchau a próxima missão Legenda por Sônia Ruberti